A Polícia Militar da 2ª Companhia do 26º Batalhão de Polícia Militar prendeu o acusado de ter praticado assaltos e um duplo homicídio na cidade de Tinga. Na tarde da última sexta-feira, dia 28, os policiais militares da 2ª Companhia de Tinga sob o comando do Tenente Patrício conseguiram localizar e efetuar a prisão do Nacional FJSO, conhecido como Carabina, na cidade de Tinga do Maranhão. O mesmo é o principal suspeito e confessou ter participado de um duplo homicídio que ocorreu no último dia 5 de julho no Morro São Sebastião em uma área conhecida como Morro da Pipira. Ele teria executado dois jovens conhecidos como Cairo e Reinaldo que possivelmente fazem parte de uma facção e foram disciplinados com a morte sendo executados por Carabina. Além desse duplo homicídio, Carabina e um compasso realizaram um assalto em uma loja de produtos eletrônicos no último dia 17 do mês de julho, também em Tinga. Carabina também é foragido da Justiça e tem o mandato de prisão expedido pela vara criminal de Paragominas. O Tenente Patrício fala sobre a prisão à nossa reportagem. A prisão se deu na tarde da última sexta-feira, dia 28, em que policiais militares aqui da 2ª Companhia de Tinga conseguiram localizar, identificar, abordar e prender um indivíduo de alcunha Carabina. O mesmo é do estado do Pará, que é egresso do sistema prisional. Cumpriu a sentença penal, saiu no dia das mães na prisão temporária e não retornou ao presídio. Segundo se pôde apurar, ele estava aqui na região para o cometimento de crimes, cometimento de delito. Ele é faccionado de uma facção que atua aqui na cidade, que atua no estado do Maranhão de modo geral, e ele é o responsável pela disciplina dentro da facção, que é punir aquelas pessoas que eles consideram divergente à doutrina da facção. Além disso, ele também foi identificado pelas câmeras de sistema interno da loja, de uma loja aqui na Selândia, como sendo responsável por um assalto. Dia 27, em que ele entrou dentro de uma loja de informática, levou aparelhos eletrônicos com o uso de uma pistola. Nesse dia dessa ocorrência, os policiais militares conseguiram recuperar os objetos roubados, além também de recuperar a pistola que foi entregue à polícia civil. O acusado é de alta periculosidade e é o principal suspeito de ter participado do homicídio que ocorreu na cidade de Indígena no começo do mês, em que dois indivíduos foram assassinados a tiros num bairro conhecido como Morro da Pipira, provavelmente com divergência entre facção. E além disso, constava contra o carabino, o mandado de prisão em aberto, expedido pela vala de paraguídeos. A jarista dele saiu na prisão temporária e não recolhou. Mediante a periculosidade dele, os policiais militares daqui nas cidades já estavam em ronda, fazendo operações que são feitas de ar, conseguiu identificar, localizar e prenderam. E ele foi entregue à polícia civil e levado ao sistema prisional de volta. E aí